O meu JCC disse O meu JCC disse O meu JCC disse Era pra mim nada pra fazer a minha volta Lembra JCC? Não, é shit happen Que tu? É dose de aerodotismo É dose de aerodotismo, já ouvi Ah, este é saudável Faz bem à saúde Podes o bairro para ganhar mais uma corrida Total 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 O Aloba Aloba, Aloba Aloba, Aloba Mistaloba, Aloba Obrigado Como é este? Que puto é esse ál Ai, que caralho Que caralho Vou caralho em meu corpo Ooooo, WTF man, I see Que caralho Olha, já respetaram dois Red flag, red flag, red flag Red flag, red flag Não, não, é sério Não, é sério Não, é sério Não, é sério Nós há pouco reiniciámos Que foram dois que clicharam Ahn Ahn Pessoal, estou agora a dar a confirmação Querem restart ou não Houve dois pings no início Para mim Para mim Não é boa Para mim também É igual Então Siga Restore então Agora sim Agora sim Agora sim Já saí Já saí E aqui com o Alemão Depois Red flag Red flag É, eles vão reiniciar Para eu poder correr Olha Bananen Pasta Pasta com a mim Bananen 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 Buldani testo Saia se faz favor Saia mesmo da pista Out Out Não, Mikey Isto não é tão correto Deve haver reputação desta merda Oh my Nooo É assim Widow Tipo Tu foste bem para a direita Foste bem para a direita Tipo bem interior Acho que bateste na curb do interior E deste spin aí Mas eu Sim, aquela curb é horrível, acredito Enquanto estavas a dar spin Bati Na teu carro Não, tu não me batestes Não, eu bati Já com Quando estavas com o carro Já dependente lá Entrei todos na pista Só para poder Foi depois de teres dado Um spin Ah, mas eu tava com o carro red, caramba Cielo, onde vem a merda? Começou-me 3 vezes E fugi Foda-me da pissa, meu Foda-se, irmão Mas bateu o recorde de mais red flags Bora pessoal Cielo Ai que puto Caralho Caralho Tava até o recorde aí Esse carro tem um ponto na traseira Não sei se eu Não sei se eu Não sei se eu Estava todo lançado Já ia ficar ali assim Lado a lado E eu não Deixa-me trabalhar Foda-se agora Para sair por cima da cara E Foda-se agora Para sair por cima da cara E Tu dá um bolho, infeliz É para começarem É É É É assim, na segunda corrida de CPAT também houve merda Não nos chafámos Acho que foi o road speed por alguém da peão Depois da Da le combo Mas continuámos que só foi ele Ele também não reclamou por isso, deve ter sido ok É por isso que eu acho que é importante estarmos todos em chamada, né? Exato Sim, sim, para haver cooperação Sim, para dizer Cuidado da tua esquerda Cuidado da tua direita Eu vou travar tarde Pronto, essas comunicações estão sempre feitas Olha que vou-lhes mandar um pacote para poder para a espalha É só não relatar com o meu JTP Ah Cuidado comigo O meu arranque é fudido Pois Eu bem tentei fugir Olha, essa é quase que rimava Podia Estava a ver que o gaste Estava a ver que o gaste tinha adormecido O gaste do petão Até já vou Eu vim in this place before I am on the street Holy shit, o que passa aqui? Eu quase parei Ei, caraças O road speed foi comido Cuidado, bloodhane Cuidado, bloodhane Estou na tua direita Estou-te a ver Vai, coi-lhe Ia, venha Ia, venha Ia, venha Eu acertava-te O que é isso? O que é isso, meu? Desculpa, meu Sorry, sorry Ina ganha mobilização Foda-se, senhor Foda-se Ei, há aqui no homem Boi Oh, Jesus Já tão Como é que o jogo da P já está aqui, esse? Eu apanhei o teu condor Eu apanhei o teu condor Fui, mas eu não Foda-se Eu estava a travar e comecei via para dentro e não sei como é que tem um toque alímpico. Eu já desisti desta corrida. A segunda corrida é que sou fudido. Eu já desisti desta corrida para mim e eu estou fora. Quando há uma mulher, olha. Estou à tua espera, estou a abrandar só. Estou a abrandar, estou à espera que tu venhas, por isso eu já desisti da corrida. Apanhá-los já no teu apanho. Oh, que caralho este jogo está todo a arrumar, mano. Está o despeio! Olha, a minha culpa é também eu. Está ficado difícil. Esta merda está toda broken. Quando eu o roubo ao travarmos, temos a planização toda. Ah, isso é normal. E a mulher é de mirá-lo. Code speed? Tens que deixar espaço, mano. Solta, ouvi-se? Pois. Se estivesse em calo. E ele lá está mesmo. Não sei o que é que se passou. Não, ele na reta estava me entalou. Ah, é assim. Eu por acaso não sei se ele conduz... Não, mas atenção a uma coisa. Eu por acaso não sei se ele conduz com a visão do cockpit, mano. Pelo menos na Vlives, em que ele fez há uns tempos, a treinar para o campeonato, nós estávamos a ver a performance dele. O gajo fez aquilo tudo. Desculpa, desculpa. Desculpa, desculpa. Passa, passa. Eu roubei e foi numa cena que ele está a conduzir com o ABS no fraco. Que foi justo. Também? Pô, as vezes? Eu também, mano. Sim, mas o Road Speed não jogava a bola. Isto não funciona nada bem, meu cara. O Road Speed não jogava a bola. Tu ainda tens alguma experiência. O Road Speed teve a bola mesmo parado. Também. Outra vez, queres dizer? Eu também, eu também. Eu sempre. Estou bem, mano. Mano, eu tive um bom arranque porque eu tenho um carro a tração com a 12ª. Cal que tal como eu tenho um... como o... como o Rezafio. Não, mas tu não... Não, mas tu não. Eu fui logo para o interior da 1ª curva. Eu fui logo para o interior da 1ª curva para ser toda a gente. E eu esquivei-me do molho. Mas tu está a tecorabando com todas as boas... Então, mas tu fores para o interior também vais ter sorte, não? Ah, é, é. Isto é sorte de constrói-se. Acho que seria sorte de, por acaso, toda a gente estar em gozo para mim e eu passar por dentro de todos os caras. Seria uma bizarrice do caráter. Dany, não traves aqui, caramba. Desculpa. Só vai, só vai, só vai, só vai, só vai. Sim. Olha, eu levei, eu levei eu. Ai, eu mordo. Estou esperando encontrar algum lugar nenhum. Vista foda-se. Porquê? É todo difícil, isto é tranquilo. Cada vez que estou ao pé dele, ele dá-me sem isso para fora. Hã? Ao de Racing? Não. Dei a Racing Missile raro. Dany? Não tinha acesso aí. Ui, desculpa, desculpa Dany. Não pensava que ia ser chata. Coupina? Não, não é tão calma. Á, velho, desculpa. Coupina! O que é isso? Foi no teu interior, não é? Isso não soa correto? Isso é tudo bem Tinha medo desta traseira É verdade, é verdade, essa curva eu ganho a time esse tempo É mesmo pra teres cuidado com o carro Totalmente Foda se tivesse ela a fugir Caralho Passa foda isto caralho Caralho Ah, bárbaro Boleia do caraço Não estás a cortar a ponta da primeira curva ou o que? Foda se Pó, não está a falar sobre mim Paiá, o Bugatti isto é completamente Foda se Caralho do Peugeot Cuidado Shadow Ai Bem jogado Bem jogado Bem jogado O que é que estás a sair nas últimas curvas, já está. É isso aí, o T-Rs, o penalti também é broken. E assim, o iniciator é um chassê de peijão por aí. Tava ultima das curvas. Mas eu não preciso calcar os corretores, mas eu não posso. Ai, o Mazda! Oh, a sério que não... What the fuck, meu? Estou a tirar a penalti. Sorry, men. Aia, sorry. What the fuck, meu? Estou a tirar a penalti e o carro não fica a ghost. Oh, que caralho achas. Eu fui baited. Eu tento estar a esperar a meta para acabar já a corrida. Não! Espero. Exatamente o contrário do que eu e o Ido andámos a fazer. Ido a passar a linha da meta. Não, não, não. Foi payback. Eu fiz daquilo que eu pensava que ia ficar a ghost. É por isso que eu atirei-me para a curva. Eu estava a tirar a penalti e o carro não está a gosto. Eu tenho a tirar a penalti e o carro não está a fazer. Eu acho que os Wired estão a apagar. E a gente vê que ia desistir da corrida, foda-se. Quebrou. E aí, eu olhei a minha acesoradora à espera que tu viesse à minha beira. Vivo ali aquele tempo todo ali a meio da tempo. Eu tenho de tentar repassar, estavas no meio da linha. Eu vim ali a trabalhar mais cedo e o caraças, vim assim a corda-bamba à espera que tu vieses.